As empresas do estado de São Paulo pagam 20% para a administração dos pedágios. O governo paga, da parte da privatização, 20% é para a manutenção dos estados. Sabe quanto é nos outros estados? Quantas concessionárias ganham nos outros estados? De 7% a 8%. Aqui elas ganham? 20% para administrar as rodovias. 20% do pedágio, é isso? 20% é da tarifa. Para administrar. Nos outros estados, elas ganham 7% ou 8%. Não só nos outros estados, mas nas rodovias federais também. O que significa isso? Eles têm que explicar. Por que o pagamento... Eu tenho cobrado tanto isso, que o candidato do PSDB esses dias disse Não, agora as próximas vezes nós vamos rever e vamos baixar esse pagamento pela administração. Quer dizer, se ele voltar, vem mais pedágio. Já não chega nos quase 240 que nós temos. Vem mais ainda. Vem mais ainda. Obrigado.